Pois é, e daí, é errado pensar que um estrangeiro pode salvar a pátria e vir... Porque pro Brasil é um crime, né? Botar um estrangeiro... Apesar da novela anti-elote do ano passado e tal, eu acho que a seleção nunca fez muita questão de ter um estrangeiro no comando da seleção. Acho. Isso é um machismo, né? Mas parece que anunciaram pra meio acalmar os ânimos, assim, mas sabendo que não tava certo. Ou seja, ah, parece que não quer, né? Porque toda vez que se cogita a troca de um técnico, sempre os primeiros nobres são brasileiros. Quem é o melhor, que fez a última sequência de trabalho bem no Brasil, aí, né? Eu falo, né? Se o Flamengo tivesse ganho aquela Libertadores do Palmeiras, o Renato Gaúcho tava na seleção. Teria ido pra seleção. Não sei se ainda estaria, mas teria ido. Porque ele vinha de um bom trabalho no Grêmio, vai pro Flamengo, que seria a ponte dele. Ele se queimou muito ali porque ele foi muito mal no Flamengo, senão ele teria batido seleção brasileira. Porque essa é a filosofia. Depois veio o Diniz, ganhou o Libertadores e tal, fez campanhas regulares. Agora o Dorival, que tem o melhor momento. E pode ter certeza, se queimar o Dorival, é algum desses técnicos que estão aí no Brasil. Hashtag é Belferreira na seleção. É, eu também acho. Pois é. Até poderia ser um excelente nome. Mas a CBF quer? Mas então, vocês não acham que é um desespero da CBF em acertar o nome? Porque daí, o Diniz foi bem. Bota o Diniz. Ah, mas não quer essa? Não, não bota meio a meio. Bota meio a meio nesse meio pro Brasil. É, deu errado. Bota o Dorival, tira do São Paulo e bota o Dorival. Não é questão muito de desespero. A CBF não faz o que, não sabe o que fazer. O presidente da CBF não entende absolutamente nada. Ela parece que escuta alguém gritando lá e faz o que faz. Exatamente, é muito no calor do momento. E outra, os jogadores do Brasil, boa parte jogam fora. Eu acho que ele já chegou num ponto que tem que ser um treinador estrangeiro, com uma bagagem maior, porque qualquer treinador brasileiro, ele vai chegar na seleção menor que esses atletas. Menor na questão de estrelato, enfim, status. O Dorival, uma queda de braço. Dorival e Neymar, vai sobrar pra quem? É, claro. No Dorival. Então tem que ser um treinador... Mais uma, né? Exatamente. Se é o Antio Lott, o Antio Lott chegaria com estofo pra poder colocar esses jogadores na linha. Não levar família pra poder acompanhar a delegação e tudo mais.